Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo dessa tela. Espera, Marcelo Mata, professor de futebol da FAIFID, Universidade Federal de Esfora, no curso de Educação Física. Foi meu professor. Eu estou no dilema, não sei se esse bate-papo nosso vai antes ou depois da entrevista dele, mas eu fiz um bate-papo com ele, pô, sensacional. Ele contou toda a história dele e falou da experiência dele enquanto professor também e tudo mais. E hoje nós vamos falar a respeito do projeto de futebol que tem na FAIFID, no qual ele é o coordenador. E aí no dia lá, ele colocou, ele ficou no lugar, ficou no escuro, botou uma manterna, ligou isso, fez aquilo e tal. Mas hoje ele botou ali, rapaz, o computador no lugar. Eu falei, cara, olha lá, igualzinho o fundo da casa do Galvão Boino. O cara veio com tudo, rapaz. O que é isso? Aí, Marcelo, beleza? Boa tarde, tudo bem? Ô, Tagriate, beleza. Obrigado. Tá igualzinho o Galvão Boino. No final do mês também é igualzinho. Ah, pouca diferença, pô. Galvão ganha um pouquinho menos. Alguns zeros a mais. Ai, ai, beleza. Mas a casa é igual, igualzinha lá. Tá beleza. Ô, Marcelão, pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse projeto de futebol que é muito legal. Eu tenho, eu tive, tenho alguns alunos, assim, meus, que fizeram, fizeram parte, jogaram lá, alguns times aí da, na Fifeed e tudo mais. Alguns, assim, alunos meus saíam de bicas pra ir treinar aí e tal. E, assim, eu conheço lá o espaço, estudei lá também e tal. Até falei com o Marcelo nesse bate-papo que a gente fez, que isso aqui teria sido um excelente, teria sido excelente na minha época. Eu teria aproveitado demais. Eu, com certeza, estaria sendo um dos treinadores ali desse projeto. E, assim, você que vai ver esse bate-papo e que trabalha nesse projeto, que faz a faculdade, agradeça, porque isso é uma oportunidade, assim, sensacional que vocês estão recebendo. E que a faculdade, o Marcelo, que é um cara, assim, inovador, inquieto também, conseguiu e consegue propiciar vocês. Aí, Marcelo, vamos lá. Eu queria que você falasse, apresentasse o projeto. E aí, pessoal, a gente vai trocar ideia. Marcelão vai... Vou chamar de Marcelão, porque... Todo mundo chama ele assim. Marcelão vai apresentar o projeto lá e tal, como funciona e tudo. E eu estudei o projeto aqui também. E eu vou trocar ideia com ele. Então, vai ser... É um vídeo falando sobre futebol, falando muito das questões de formação, iniciação e aperfeiçoamento, como um todo do garoto, até chegar ali na fase adulta. Mas o Marcelo vai explicar melhor para vocês. Vai lá, Marcelão. Tá, Cláudio? Obrigado aí, tá? E um cumprimento aí ao pessoal que está assistindo ao vídeo. O projeto Futebol FJF é um projeto de extensão registrado na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Forno, que tem o nome Futebol UFJF. Ele tem muito bem definido o propósito dele, a missão dele, que é potencializar o alcance desses jovens talentos e também fomentar a formação dos acadêmicos que querem trabalhar com o futebol. A gente tem uma visão, que a gente quer ser uma referência nesses dois aspectos, tanto do jovem futebolista quanto do treinador. E todas as nossas ações, elas são relacionadas e estão relacionadas com essa missão e com essa visão. Então, todas as tomadas, as decisões, os objetivos, as metas são para atender ao propósito e o que o projeto quer ser. Ele surgiu, cara, na verdade, em 2011, Juliano. Nós começamos a fazer um grupo de estudo em futebol. Tinha uns dois ou três grupos de estudo de futebol, inclusive um era só de goleiro. E eu estava ocupado, porque eu estava morando em Portugal e terminando meu doutorado. Aí, em 2000, fizemos lá, estudamos muito, trouxemos muitas pessoas para juiz de fora, pessoas de renome, de investigação, o André Seabra, o Zé Guilherme, que é o embaixador da proposta periodização tática, porque o Vitor Frade não sai do Porto, mas quem faz essa proposta metodológica de futebol, de treinar futebol, é o Zé Guilherme. Ele veio aqui para dar o curso na CBF e a gente trouxe ele em juiz de fora. Trouxemos também o meu amigo, professor da Universidade de Coimbra, o Antônio Figueiredo. Trouxemos outras pessoas, outros professores de Portugal também. Alguns treinadores, Ricardo Drubes, Leston Júnior, que sempre que estavam no Tupi, a gente levava para participar conosco. fora os professores da faculdade e os alunos inquietos, sedentos por conhecimento, com muitas leituras de livros e artigos científicos, ao longo de três, quatro anos, nós criamos uma proposta de formação do jogador ao longo do tempo. É um currículo. É um currículo. Como é que nós fizemos esse currículo? A gente tem falado até a modelação. A gente modelar uma ideia, um pensamento, na perspectiva de ter um bom resultado no futuro. Primeiro, o projeto. Ele tem a realidade do jogador e a realidade do treinador acadêmico. Os dois têm um currículo. Os dois têm um currículo. Um colocado pela FAEFID, já determinado no projeto pedagógico, e a gente criou um para o futebol, para a realidade dos jovens futebolistas, que essa proposta de formação ao longo do tempo está estruturada em cima de duas dimensões. A do jogador. Ele, jogador. Ele, um ser complexo, que pensa, que tem força física, que tem inteligência, que tem tomada de decisão, que tem relação social, que tem que ter personalidade, tem família, tem cultura. Esse ser complexo que a gente tem que formá-lo, estimular, alcançar o seu potencial individual nas características de força, velocidade, resistência, flexibilidade. Na dimensão da técnica, de saber tomar uma decisão, executar o gesto técnico correto, saber jogar coletivamente, ter personalidade de assumir posição e tomar decisões, ser humano, ser esportista, enfim, a gente tem essa realidade. E em cima dessa realidade do jogador, a gente se considera um conceito de um professor dos Estados Unidos, Robert Malina, que fala o seguinte, o nível de exigência da competição e do treino devem estar adequados às características de crescimento, desenvolvimento, e considerar a maturação biológica, que é uma variável muito complicada. Ela intervém demais. Esse é um lado do nosso formação do currículo. A gente tem que formar esses meninos ao longo do tempo até eles virarem adultos, alcançar seu potencial de força, de resistência, de velocidade. E do lado de cá, a gente tem um jogo de futebol. O jogo de futebol é uma atividade complexa, onde existe interação de diferentes elementos, criando um ambiente complexo. De acontecimentos imprevisíveis, o jogador de futebol não sabe o que vai acontecer daqui a um, dois, três minutos, diferente de uma atleta de ginástica artística. Atleta de ginástica artística, ela sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, um minuto e meio. A série dela está fechada. No jogador de futebol, ele não tem como saber o que vai acontecer daqui a dois, três, quatro, no quadragésimo minuto, no final. Ele não sabe. Então, é de acontecimentos aleatórios e imprevisíveis. Então, desta maneira, se o jogo apresenta essa característica, a necessidade estratégico-tática, a estratégia é o que vem antes do jogo. Você tenta criar alguns comportamentos de acordo com situações que vão acontecer. Mas você não sabe como ela vai acontecer. Então, a tomada de decisão já é tática. É lá no momento. Então, como ele é imprevisível, complexo, acontecimentos aleatórios, a necessidade de técnicas abertas, de habilidades motoras abertas, é um jogo de alta intensidade. No aspecto fisiológico, a gente tem que pegar... Olha só como é que é interessante. A gente tem que pegar essa realidade do jogo, tentar diminuir a imprevisibilidade. A gente sabe que vai estar com bola, nós vamos atacar, tá? Sem bola, nós vamos defender. Quando a gente pegar a bola, o que a gente pode fazer? Sair num contra-ataque? Sair num ataque direto? Vamos jogar posicional? Se a gente perder, vamos marcar a zona, vamos recuar, vamos fazer... Enfim, é possível você formar um jogador ao longo do tempo, com todos esses conteúdos, todos esses princípios, e inserir eles dentro desse jogador aqui. que eu tenho uma preocupação individual. Mas esse jogador aqui, além de ser forte, veloz, inteligente, esportista, humano, boas tomadas de decisão, ele tem de saber jogar o jogo de maneira coletiva. Então, nós pegamos esse jogo e inserimos ao longo do tempo como fosse uma ideia aí da matemática, da física, da geografia na escola. Nós inserimos esses conteúdos ao longo do tempo na perspectiva de formar um bom jogador de futebol. Então, a ideia básica é... Surgiu em 2014. 2014 foi a primeira vez. Dia 1º de abril. Começamos com sub-13 e sub-15. No ano seguinte, nós já abrimos um sub-17. No outro ano, já estávamos disputando o campeonato mineiro e fomos campeões da categoria sub-15 e vice-juvelir. Segunda divisão, classificamos em primeiro lugar para a primeira divisão do ano seguinte. No ano seguinte, disputamos a primeira divisão, não classificamos pela hexagonal final, porque a gente precisava ganhar do Atlético Mineiro lá dentro, as duas partidas. conseguimos empatar o sub-15 em 1 a 1 e perdemos de 2 a 1 para o Atlético Mineiro lá dentro da cidade do Galo. E ao longo desses anos, a gente vem disputando o campeonato mineiro, além das competições da cidade, torneios aqui na Redondeza, alguns amistosos, já fizemos amistosos no Botafogo, no Fluminense, no Atlético Mineiro. E hoje a gente tem, Juliano, hoje nós temos sete categorias no projeto, sub-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Uma comissão técnica para cada categoria com, no mínimo, um treinador, um preparador físico, o auxiliar e o treinador de goleiro. Hoje o projeto envolve aproximadamente 25 a 26 acadêmicos, porque eles que são os treinadores. Isso tem sido muito legal, porque os treinadores que já formaram, estão aí, já estão trabalhando muito no mercado americano dos Estados Unidos. Enfim, é sobre isso, um resumo que demorou um pouco, mas eu estou à disposição dos seus questionamentos para a gente fazer uma discussão a respeito, porque eu sei que você gosta, você estuda, você vê futebol, vive futebol. não, então, não, não, eu achei que você foi até bem, mandou bem, está tendo uma microfonia aí, tem alguns, deixa eu ver agora, parou. talvez seja carro passando aqui na rua. Pode ser, não, eu sei que eu estava ouvindo a minha voz, mas está bom. Pessoal, beleza, vamos lá. Marcelo, não, achei que você foi até sucinto, deu para, acho mesmo, quem não teve acesso ao material, ou não conhece tão bem o projeto, deu para entender bem, e assim, deu para entender também que é legal a gente falar, né, da complexidade humana e esse interrelacionamento consigo próprio e essa relação do jogo que também é muito complexo, né, porque assim, você até colocou algo que é mais delineado ali como ginástica artística, mas se você for levar isso, por exemplo, nada contra os outros esportes não, tá, gente, esse canal aqui meu, eu falo de vários esportes, já falei até de curling aqui, de vários mesmo, e eu faço isso com prazer, mas são as características de cada esporte, de cada jogo, se você pega, por exemplo, o próprio vôlei, o vôlei está muito mais fechado e amarrado às situações que vão acontecer, o tipo de jogada, onde vai bater, o tipo de defesa, o posicionamento, onde vai ser o contra-ataque e o ataque, até porque é um jogo mais de rebatida, de tomar decisão, instantânea, nesse ponto, até algo bem difícil, mas também sistematizado em cima disso, o futebol, ele traz uma infinidade de situações, e o futebol, um dos poucos esportes que você não precisa atacar, você não é obrigado a atacar para ganhar o jogo, porque no basquete, você é obrigado a atacar, você tem um tempo de pós-bola, você tem que passar do meio da quadra com a bola, no handball, tem um jogo passivo, você não pode ficar passando bola lá pelo espaço da quadra inteira, inclusive você não pode entrar na área também, o futebol, você pode dar a bola para o adversário e tentar jogar para uma bola, para uma situação, eu não gosto desse tipo de jogo, só estou falando que isso acontece e infelizmente tem acontecido até bastante aqui no nosso futebol, quando você começa a trabalhar o jogo em si, de uma maneira mais complexa, entender e tentar sistematizar o caos, que é muito o que o Klopp fala, que é o caos e você tem que organizar esse caos de uma maneira, o Klopp faz isso, o Guardiola faz de uma outra maneira no jogo mais posicional, o Klopp joga com ataques mais rápidos, aí o que o Marcelão falou lá de ataque direto, de contra-ataque, de jogo posicional e do jogo rápido, eles mostram também, então, por exemplo, tem lá a categoria sub-13, eles vão estar trabalhando situações inerentes àquela faixa etária, àquelas crianças que estão ali e o que elas têm capacidade de entender e absorver, correto, Marcelo? É assim que vocês fazem, né? É, a gente divide, a gente divide não, a gente insere esses métodos de ataque ao longo do tempo, e como também os métodos de defesa ao longo do tempo. Sim. Por exemplo, eu vi lá que no começo é uma parte mais informal, incindedal, depois tem a parte da iniciação, que são conteúdos de baixa complexidade, aí a criança vai se adaptando a ela, aí depois... De repente eu vou fechar a janela aqui se você preferir, você fica à vontade. Não sei, eu acho que não é a janela não, parece que há algum barulho aí, mas está de boa, vamos ver como é que eu saí de boa. É do carro, é do carro que passou na rua. É, pô, que carro barulhento. Desculpa. Você não tem culpa não, Marcelo. o desenvolvimento do atleta, né? E depois o lance do reforço no qual você vai trabalhar aquilo, tudo, pelo que eu entendi, vai, no próprio desenvolvimento, vai aparar algumas arestas. Isso, isso. E vai reforçar aquilo que foi desenvolvido. Isso. A gente tem os conteúdos, os princípios. Deixa eu tentar explicar esses conteúdos porque você falou aí do Klopp sobre a teoria do caos. Porque a nossa, a gente faz, a gente trabalha em cima da abordagem sistêmica. E a abordagem sistêmica é o seguinte, ela se baseia em algumas teorias, talvez duas. A principal é a teoria dos sistemas dinâmicos e uma da explicação do sistema dinâmico é a teoria do caos. O que é o caos? O caos é uma interação de diferentes elementos, e esse é o conceito de caos, é a interação de diferentes elementos que criam um ambiente, um sistema muito complexo, muito complexo, mas, a toda hora, o caos procura a ordem. O exemplo que eu dou aqui na faculdade, se eu tiver algum aluno que passou agora ultimamente na disciplina, eu dou o seguinte exemplo. Dois, o pórtico norte da Universidade Federal de Jifor é muito confuso, porque você tem ali pessoas chegando da cidade baixa, subindo para a universidade, professor, aluno, funcionário, pessoas para caminhar, gente que mora já na cidade alta querendo entrar dentro da universidade, pessoas querendo sair de dentro da universidade, ônibus coletivo, bicicleta, moto, caminhão, enfim. É uma interação de uma quantidade enorme de elementos que criam um sistema muito complexo, mas ele procura a ordem. Aquele que no caos procura a ordem consegue resolver mais rápido os seus problemas. Se você está numa confusão na rua e está vendo aquela confusão, aquela confusão mesmo, aquele caos, aquele sujeito que procura a ordem resolver seu problema, ele vai se safar. No futebol é a mesma coisa, o futebol é complexo, são dois sistemas caóticos, imagina, time A e time B, interações complexas que tem que administrar um espaço delimitado e aquela interação de um caos com o outro, dois sistemas caóticos, aquilo é uma confusão. é um caos. Mas aquela equipe que procura a ordem vai resolver melhor seus problemas. Isso é a teoria do caos. Ou seja, o treinador que consegue organizar mais rápido a sua equipe, provavelmente ela vai resolver seus problemas de maneira mais rápida. É isso que explica o caos. Agora, como é que se a gente organiza? A gente procura lá na teoria do sistema no que a teoria fala o seguinte, o somatório das partes é muito mais do que o todo. E o exemplo que eu dou, se eu pegar esse meu computador aqui que eu estou utilizando para conversar contigo e tirar todas as pecinhas dele, as peças, olha, uma terminologia que se usa no futebol, a peça, ou os elementos, tirar todas as peças, os elementos e colocar em cima de uma mesa, se eu pegar o motor de um carro, do meu carro, chegar ali, desconectar tudo e colocar no chão, aí eu vou perguntar para a pessoa, ou, isso que está em cima da mesa aí é meu computador? Não, não é meu computador. Essas peças que estão no chão aí, é um motor de carro? Não, não é um motor de carro. O que que faz ser um computador? É quando as peças se juntam, se interagem se conectam e criam um sistema, um funcionamento para atender aquilo que você quer. Só que tem que o computador é fechado, é fechado, né? E ele é muito mais do que o somatório de tantas peças aqui, ele é um sistema computacional, né? O carro é o motor de um carro que faz movimentar. Se está frio, se está calor, se está de noite, se está de dia, não interessa, ele vai funcionar da mesma maneira. Levaram isso para dentro do futebol? Caraca, como é que você cria um sistema, então, para funcionar dentro de um campo? Aí o Juliano vai colocar os 11 jogadores dele, muito rico, vai comprar qualquer jogador do mundo e vai ali colocar na parede. Falou, esse aí é um time de futebol? Não, aquilo não é um time de futebol. Aqueles são os elementos que compõem o time de futebol. Agora, para ser um sistema, esses 11 jogadores vão ter que gerir um espaço, tática, conceito de tática, gestão de espaço. Sim, o que é tática no futebol? Gestão de espaço. Eu tenho que fazer uma gestão de espaço ilimitada através, desculpa, no momento de ataque, no momento de defesa e nas bolas paradas. Tática é isso, eu tenho que fazer uma gestão de espaço. Esses 11 jogadores, eles têm que se conectarem, se interligarem e criarem uma maneira, um sistema de fazer a gestão do espaço, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, como nas bolas paradas. Aí vem uma pergunta. Você quer perguntar, Juliano? Não, então, eu quero fazer algumas inter-relações com você aí. Aí, o que eu achei interessante no projeto? Primeiro, assim, vocês dividem todo o espaço do campo e vocês também dividem os jogadores por funções e todo mundo entende as funções. Estou resumindo aqui, tá, gente? É muito mais do que isso, tá? O Marcelo é que me corri se eu estiver atropelando pelo que eu entendi e a forma como eu acho bastante interessante, inclusive. Eles dividem o campo em setores, em áreas e trabalham dentro dessas áreas. Setor, por exemplo, tá? Setor defensivo direito, setor defensivo central, setor defensivo esquerdo e dentro das funções também o jogador de defesa pela direita, o central, o de esquerda e eu creio que, aí eu não vi, creio que, os meninos passam por esses, por essas, todos esses setores e eles entendem o funcionamento de cada setor que tem que ser feito ali. Aí, eu creio que seja isso, pelo menos eu acho que assim seria interessante, acho que deve ser assim. E aí o menino passa a ter o conhecimento do todo, porque ele passa por tudo aquilo ali e ele passa a ter o quê? Mais respostas para quê? para resolver esse caos, que é você dar condicionamentos táticos e inteligência tática e espacial para os meninos, por isso também que dependendo da faixa etária os campos são menores, por quê? Porque as relações que eles vão ter com o espaço vão ser dentro de forma estudada, a mesma relação a partir do desenvolvimento deles através dos anos. E isso faz com que o menino entenda melhor o que ele tem que fazer em cada lugar o posicionamento de cada um em cima de losângulos, triângulos, em cima de sistemas defensivos também, 4-4-2, o 4-4-2 móvel, o tradicional, o 4-3-3 e assim por diante. E aí esse caos ele dê ele, você, o menino, quando ele é treinado e ele entendendo todos esses aspectos de... Aí eu vou até acrescentar mais um, tá, Marcelo? Você falou de ataque, defesa, bola parada e transições. As transições também que existem e como você se adapta dentro dessas transições. Até quando a França foi campeã do mundo, eu fiz um vídeo no mesmo dia assim que acabou que eu coloquei no Facebook, não tinha um canal, meu canal eu fiz esse ano, falando pra mim foi a Copa do Mundo das transições e a França ganhou os jogos nas transições defensivas e ofensivas. Por isso que era difícil de ler, não difícil, mas era um jogo da França, era um jogo que adaptava, então não era um jogo que encantava, mas era um jogo que adaptava em transições, nos locais onde aconteciam aquelas transições. Mais atrás, na defesa um pouco mais baixa ou mais alta, dependendo do time que eles pegavam. Aí, é, o que eu achei interessante quando você coloca isso daí? que eu achei bastante legal. O menino sai dali bem completo, conhecendo o jogo, e aí pode vir um questionamento de alguém falar assim, mas vocês não acham que assim vai tolir a criatividade dele? O que eu percebo é que é pelo contrário, você dá mais oportunidade dele entender os espaços diferentes do jogo, e mesmo que ele tenha mais características ofensivas, se ele trabalha e passa também pela defesa, aí isso eu não sei, eu não ouvi se tem isso no projeto, se tiver, eu acho que é o ideal. O menino vai entender o que o outro está fazendo, e se ele estiver ali, ele vai ter mais respostas para sair daqui. Por exemplo, quando a gente vê um atacante lá atrás ajudar no sistema defensivo, num posto bem mais baixo, perto do gol dele, muitas vezes, dependendo da equipe, ele não sabe o que ele faz ali. Ele dá um chutão, ele tenta sair pelo meio, ele adianta muito a bola, ele atravessa a bola, sabe? Eu acho que o menino conhecer os espaços, eu vejo assim, eu acho que é isso o projeto também. Ele vai ter melhores respostas nos diferentes momentos do jogo. É isso, Marcelo? Eu falei muito aqui. Não, não, não falou não, a gente vai, nós vamos conversando aqui, e o bacana é que você tem a sua opinião. Ministrando o caos aqui da conversa. Não, mas é que não está complexo, não, está tranquilo. Vamos organizando, vamos trabalhando as ideias e o bacana é que é o seguinte, que graças às divergências, às divergências das ideias, é que existe evolução, né? Você imagina se todo mundo pensar igual. Agora, você falou uma coisa interessante, que é relativa à criatividade, à liberdade. Porque olha só, olha a lógica de por que que o jogador tem de ser criativo, por que que ele tem que ter liberdade. Simplesmente porque é ele que vai tomar a decisão. É ele que vai tomar a decisão. A ideia daquele treinador acreditar que ele vai ficar com joystick fora do campo e gritando com o jogador, não faça isso. Não faça isso. Não forme seu jogador desse jeito, porque quem vai tomar a decisão na hora do jogo é o jogador. É ele que vai tomar essa decisão. Então, aí, Marcelão, isso cai muito dentro de dois aspectos. Um, o cara, agora não falando do... Agora eu não vou falar do jogador, não. Vou falar de quem está treinando. Os treinadores. Os treinadores. Muitas vezes, o treinador, para mostrar que ele tem o comando, ele quer que seja exatamente daquele jeito dele. E isso tolhe a criatividade e ingesta muito o time. Ao passo que, ele vai mostrar que ele realmente tem comando e ascendência sobre o grupo quando ele dá liberdade para eles agirem dentro do sistema, porque eles é que vão estar resolvendo ali. E aí, depois, quando ele não fizer... Porque, assim, o menino teve a liberdade para agir e tudo, mas ele teve uma opção ruim. Então, é ensinar também a tomar decisões. Depois, você chega até ele e conversa. Olha, você poderia ter feito isso ou isso? Você tomou essa decisão. Por quê? É bom ouvir também o porquê. Porque o menino tem a resposta a tudo que fez ele chegar até ali, inclusive a vida dele fora, que foi o que o Marcelo começou a falar aí. faz ele tomar decisões que você para e pensa assim, por que ele fez isso? E, às vezes, a gente pega o menino que é tão sensacional, Marcelo, com certeza já passou por isso muitas vezes, que você tem as respostas ali de fora e tudo e o menino dá uma resposta para o lance, você fala assim, caramba, eu não tinha visto isso. Muito melhor o que ele fez. Então... É, porque, olha só, lá no início, do início da minha fala, eu disse da importância estratégico-tática. A questão estratégica, você vai tentar descobrir como que o adversário virá te atacar ou como ele vai se defender. a análise do adversário te passa essa informação. Você vai criar uma estratégia de como que a gente vai se comportar. Ó, a gente vai atacar em amplitude, nós vamos aproveitar esse espaço aberto entre as duas linhas aqui, da defesa e do meio, nós vamos tentar fazer isso e aquilo. É igual guerra, é uma guerra, uma estratégia. Mas você não sabe como vai acontecer, que horas que vai acontecer, em que local vai acontecer. Aí entra a liberdade de tomada de decisão, mas ela relacionada ao modelo, à ideia do treinador de jogar. Ele tem a criatividade dele. A possibilidade dele quebrar o sistema, ele vai tentar, mas respeitando o modelo e o treinador, que é a equipe, que os amigos dele estão preparados para ajudá-lo. Porque não adianta ele tomar uma decisão se os outros não vão. Eu detesto ver, ô Juliano, futebol brasileiro, quando o centroavante, o atacante, vai fazer um combate lá no zagueiro ou no goleiro e fica olhando para trás para o seu time e fazendo assim com o braço. Vem! 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 Cara, não pode. Aquilo já tem que ser treinado. Se vai ser para marcar em cima, todos têm que ir em cima. Ou seja, ele tem de tomar a decisão, mas os outros têm de dar o suporte. Deixa eu só terminar um raciocínio que eu estava aqui para justificar isso, a questão do modelo. Eu estava falando dos sistemas, da teoria dos sistemas. Como é que um sistema aberto, que é um time de futebol, vai atuar em um ambiente aberto, imprevisível? Os jogadores têm que se basear em princípios. Se todos os jogadores respeitarem um princípio, realizarem um princípio, o treinador consegue criar um sistema aberto. porque, se eu estou com a bola realizando um princípio, os demais companheiros vão realizar outros princípios relativos àquele momento em que eu estou. E se todo mundo respeitar, eu vou criar um sistema. Na fase de defesa... Eu vou falar momento. No momento, de ataque, de transição ofensiva e defensiva, no momento de defesa e transição defensiva nas bolas... Se eu respeitar esses princípios... Aí, na literatura, vem lá de 1980 e pouco, do handball, do baie, os princípios gerais, que é atacar em superioridade numérica, igualdade numérica, inferioridade, os princípios operacionais. Se eu estou com a bola, eu tenho que invadir, eu tenho que criar, construir situação de finalização, eu tenho que finalizar. Se eu estou sem a bola, é o contrário. Aí, o Jorge Castelo, da Universidade de Lisboa, criou oito princípios fundamentais. Aí, veio o Israel de Viçosa, criou mais um. Ou seja, a literatura do futebol, hoje, tem cinco princípios fundamentais para o ataque, cinco princípios fundamentais para a defesa. E, se você for para os princípios específicos do jogo, é uma enormidade, principalmente no jogo de posição. Quando você fala de amplitude, de mobilidade, mobilidade de terceiro homem atacar o espaço, aí é uma quantidade enorme de princípios. Se você consegue organizar isso tudo, todos, todos, atendendo. A um princípio, eu vou ser capaz de criar um sistema para gerir aquele espaço. Se eu quero isso, não se esqueça, o meu treino tem de ser coerente. Tem de ser coerente com a realidade que ele vai defrontar. É. Você vai ver no jogo o que foi treinado. Esse papo que treino é treino, jogo é jogo, isso, na verdade, nunca deveria ter sido. Isso foi lá atrás, foi dito, isso não existe. Não existe. Treino, o treino é jogo. E, assim, agora eu vou entrar na outra parte, a parte, muitas vezes, da mídia esportiva. O pessoal, eu estou vendo uma grande resistência aos comentaristas que entram com o touch case. Aí, alguns comentaristas falam, vem os nossos coleguinhas do touch case. Eu acho que não é nem para ir para o touch case e também não é para zombar do touch case. É para entender o funcionamento do jogo. Quer ver outra coisa, Marcelo? Há muito tempo, há muito tempo mesmo, que existe treinamento em campo reduzido. A princípio, começou muito na questão física e, com o estudo, isso foi evoluindo para o quê? Questões técnico-táticas também, porque as pessoas foram observando o quê? Pô, se eu fico mais tempo, eu vou conseguir aqui acumular mais ácido lático, eu vou conseguir criar uma maior resistência. Ah, se eu dou isso mais intervalado, eles vão dar mais pics, mais pics, parecidos com o jogo. e o pessoal, assim, tem uma resistência. Quem não conhece, quem muitas vezes não conhece isso, mas trabalha comentando os jogos, fala, não, hoje em dia é só treinamento de campo reduzido, só que a pessoa não sabe o mínimo do porquê daquele treinamento reduzido. E para que ele serve? Eu vou dizer que, às vezes, até quem dá o treino, também muitas vezes não sabe. Ele acha bonito, ele viu aquilo, ele pega aqui, então está fora de contexto, e coloca no treino. Tudo isso tem que ser feito e colocado dentro de um planejamento. Perfeito. Aí vai ser o quê? Planejamento, pode ser um planejamento tático, da periodização tática, igual, por exemplo, o José Mourinho adora, que alguém começou em Portugal mesmo. E também, eu, assim, eu tenho algum tempo tentar trabalhar dentro de uma periodização técnico-tática, que é você saber trabalhar os aspectos técnicos e táticas através do tempo, e, junto a isso, vai ser colocada, evidentemente, a preparação física, porque o jogador vai desenvolver... A abordagem sistêmica. Isso é abordagem sistêmica. Então, para mim, isso é muito completo, Marcelo. Essa abordagem sistêmica, que é o que você colocou aí, explicou ela muito bem, explicada. E aí, dependendo das características dos jogadores que você vai ter, você vai montar aqui. Por isso que é bom também o técnico tentar entender variantes de... Ele tem os fundamentos, ele tem os conceitos dele. Isso é uma coisa. Mas só que, com o tempo, ele tem que se o quê? Aperfeiçoar e estudar para aplicar aqueles conceitos dele dentro do que é mais moderno, que, na minha opinião, é uma crítica, é o que está acontecendo com o José Mourinho de uns tempos para cá. Ele, na minha opinião, ele parou no sentido de evoluir dentro dos conceitos dele. Os conceitos dele são ótimos, os pensamentos dele são muito bons, só que os treinamentos dele já não estão mais voltados e organizados da forma como ele fazia antes com o que é mais moderno hoje. Então, eu acho uma tremenda covardia criticá-lo, falar que ele não sabe nada, porque ele é um dos grandes treinadores, só que ele realmente ele parou nesse sentido de aperfeiçoar os conceitos dele. Algo, por exemplo, que o Guardiola vem fazendo, o Guardiola, o Barcelona trabalhava de um jeito, o Guadalupe, o Munique, ele adaptou muito mais a questão, por exemplo, de bola parada, que até o Dominique Torrent, que é o técnico do Flamengo atual, era o cara que trabalhava, inclusive no City também, no começo ali, com bola parada, com o Guardiola, ele era o cara ali. E na Premier League ele teve que adaptar essas duas coisas, pós de bola, bola parada, e muito jogo de posição, mas de velocidade ao mesmo tempo, acrescentando um jogo rápido, um pouco mais rápido, que ele não fazia. Você concorda com isso? Sim, assim, vamos lá, concordo. Agora, lembrar alguns conceitos, para ajudar a galera que está assistindo. Treinamento de campo, falar assim, treinamento de campo reduzido é uma coisa muito vazia. Treinamento de campo reduzido é o seguinte, qual que é o campo oficial do futebol? 115, 105. Se eu fizer um campo com 80 metros, eu já reduzi o campo. Eu já reduzi o campo. Então, pronto. Então, as pessoas acham que campo reduzido é um campo ali de 5 por 5, 10 por 20, não. Campo reduzido é abaixo, abaixo de 105, você vai diminuindo, já é campo reduzido. Quando você trabalha com essa proposta, eles chamam Small Signing Games, do campo reduzido, você tem que trabalhar o tamanho do campo, número de jogadores, número de gols, regras. Então, você pode manipular essas quatro variáveis para quê? Aí que vem, vou trabalhar, você falou muito bem, vou trabalhar campo reduzido, e vou dar lá campo reduzido. Não. No campo reduzido, aí convém falar uma outra coisa. É extremamente relacionado à questão da utilização desses procedimentos aí. Calendário. O calendário, hoje, é muito cheio. Jogadores de alto nível jogam duas vezes por semana, a fisiologia já fala que tem pouco tempo para recuperação, por vezes, não é possível recuperar. Então, aquele que joga quarta, domingo, quarta, domingo, a possibilidade de lesão no quinto jogo aumenta em torno de 60%. Ou seja, você tem que trocar, isso já se sabe. Eu tenho que utilizar muito bem o meu tempo para trabalhar as variáveis do desempenho físico, técnico, tático. É possível, nesses campos reduzidos, a utilização dele, manipulando aí o que eu acabei de falar, o tamanho do campo, jogador, gols, tempo. Eu trabalhar a dimensão física, já se sabe hoje, já se sabe, a FIFA soltou um material há dois anos atrás. Um jogo de quatro para quatro, durante quatro minutos, o jogador vai correr ali em média 850, no material está 900 metros. Ou seja, se eu quero que o meu jogador hoje corra 6 mil metros, eu vou fazer seis jogos, sete joguinhos, oito joguinhos, oito jogos de quatro minutos, de quatro para quatro. Eu sei que ele já vai correr ali os... Eu sei que se eu limitar a regra de dois toques, no máximo dois toques na bola cada posse, eu vou trabalhar passe. Para eu trabalhar passe, eu vou ter que fazer com os meus jogadores se movimentem mais abrindo, comunicação entre eles. E ali, no livro do Pepe Guardiola, que ficou famoso, os rondos, eu insiro ali os conceitos do jogo dentro desses rondos, dentro desses campos reduzidos, que para nós a gente chama de exercício conceitual e jogo conceitual, que é a tática, da dimensão tática. Enfim, é possível num jogo hoje eu trabalhar tudo isso junto, mas tem que haver uma coordenação muito boa da comissão técnica, para trabalhar para trabalhar juntos. E com relação ao Mourinho que você disse, cara, é bom falar isso, porque o treinador não cabe a ele apenas ter conhecimento do jogo e do jogador. Ele tem que liderar. ele tem de dar feedback para os seus comandados, você tem que gerar confiança para eles, você tem que ter uma relação social respeitosa com eles, você tem que ter ética, você tem que ter moral, você tem que ter valor. Valores, o Bernardinho fala isso muito bem, valores não se negocia, treinador não negocia valor. Agora ele pode negociar o seguinte, olha, eu estou querendo, professor, estou com um problema em casa, minha esposa, vamos negociar. Ah, eu estou querendo aqui melhorar meu salário, vamos negociar. Agora, respeito ao grupo, ao treino, ao jogo, isso não se negocia, isso não se negocia. Respeito aos procedimentos comportamentais do grupo, dentro do campo, da maneira de jogar, isso não negocia. Talvez, assim, é uma discussão especulativa, né? Queria falar do Mourinho. Pô, por que o Mourinho não tem sucesso? Talvez os outros procuraram muito mais conhecimento. No ano sabático do Pepe Guardiola, ele foi para os Estados Unidos, se não me engano, acho que ele teve aula de xadrez, eu li algo referente. Sim, ele conversou com o Kasparov lá, teve... É. Ele, antes, ele procurou técnicos na Argentina, eu tenho o livro aqui, o Guardiola, Guardiola na Argentina, tá até aqui, Aí, já mostra a fonte aí. E aí, é, e aqui mostra os técnicos argentinos em relação com ele, e ele também juntou com, com, agora, me fugiu o nome, aquele, o treinador da seleção, agora, era treinador da seleção italiana, um argentino de vôlei também, era um argentino treinador, e agora tá na Argentina, o Julio Velasco, se eu não me engano, e assim vai. Rugby, isso é muito legal, você tocou num assunto muito bom, porque ele fez valer, e fez uma relação entre outros esportes, pra poder entender melhor, também, o futebol. e essa relação do GIR ser gestor de grupo, é uma, e entra aqui dentro do que a gente falou, isso é uma arte, né, de você aplicar o conhecimento da ciência com a arte de lidar com pessoas diferentes. Tem até uma dica, eu coloquei isso num vídeo, há pouco tempo, no meu canal, de um filme, é Verão de 92, que conta o título da Dinamarca. Tem na Netflix, Marcelo, se você não viu, eu te digo ver. O técnico, Marcelão, técnico lá na época de 92, como é que chama o filme? Chama Verão de 92, na Netflix. Ele, ele, Marcelo, ele via jogo e ele fazia, eu achei engraçado que teve uma hora que ele virou assim pro Brian Laudrup e falou assim, eu fazia desde os nove anos scout de jogo de futebol. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, falei, sem vergonha, eu fazia a mesma coisa também. Aí, e eu inventava os meus scout quando era criança fazendo e tal, eu também fazia. E eu achei legal. Só que, Marcelo, ele sabia muito, mas ele não conseguia chegar nos caras. Ele não conseguia conversar. É isso. E ele tinha o outro cara do lado, isso exemplifica bem o que a gente tá falando aqui. E ele tinha um auxiliar, ele chegou nos jogadores e falou, olha, ele vai ser mandado embora, eu tô dando spoiler aqui, mas essa parte acho interessante falar. vai, 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 eu nunca vi nenhum treinador saber tanto de futebol igual ele. Só que ele, ele não consegue... Operacionaliza. É. Aí ele começou a entender que ele tinha que aproximar dos caras de outra maneira. Quando ele fez isso naquele espaço curtinho que foi a Ero de 92, houve uma sinergia e eles ganharam. O time não era o melhor, a Alemanha era a melhor, era a atual campeã do mundo, a Holanda era a atual campeã europeia, tinha talvez um time melhor que o da Alemanha com o Gullit, Van Basten, pô, que massa aqui, tá? Isso exemplifica bem o que você falou. Não basta só eu conhecer isso, Marcelo, a gente leva pra qualquer lugar. Qualquer lugar. Não é só o PEC de futebol. Por exemplo, você enquanto professor, e eu falei muito disso no nosso bate-papo lá, que eu te elogiei muito em relação a isso também, você enquanto professor aí da cadeira de futebol da Universidade Federal e da FAEF, e você tem essa característica, não basta você saber muito de futebol, você tem que saber relacionar aí com pessoas diferentes. Então, por exemplo... Eu, Fenômeno, por exemplo, eu lembro que você ficava danado comigo quando jogava, você adora, na hora dos treinos lá, nas aulas, você falava assim, você adora uma bola espetada, hein, Fenômeno? Eu tentava... Então, aí assim, eu achava isso legal, você sabia relacionar bem. Algo que a gente tem que saber fazer. eu faço muito isso. Para cada um tem uma brincadeira, tem aqueles que topam brincar mais, aqueles que não, aqueles que são muito sacana, mas é o cara sério na hora do trabalho dele, aquele que não consegue ser sério, mas você sabe que aquele momento tem que ser, então você traz a pessoa contigo ali. aquele que vai... Aquele que você pode dar um esporro, né? Dependendo, lógico, tá, galera? Da faixa etária e tal, como você vai chegar, você pode chegar dando uma bronca maior e aquele que você fala assim, esse eu não... Eu tenho... Vou respirar fundo. Se eu der uma bronca nele, acabou. Eu preciso dele. Se eu der essa bronca, já era. Então, isso tudo, isso, isso é uma arte. Isso é uma arte. essa capacidade de operacionalização da sua ideia, isso diferencia, Juliano. Isso diferencia, cara. E uma outra coisa que você falou interessante há um tema, assim, uns minutinhos atrás, que é o conhecimento reflexivo. Nem tudo, porque você, eu sei que acompanha aí, eu também acompanho, você tem seu canal, a gente tem que tomar cuidado para que algumas, alguns conceitos, algumas ideias virem moda. Ah, é moda falar isso, é moda falar aquilo. Não, cara, calma. Faça uma crítica. Reflete sobre aquilo que ele está falando. Reflete o que esse treinador está falando. Será que isso é verdade? Pô, não, não concordo. Esse conhecimento reflexivo, e o conhecimento reflexivo também, ele é da sua prática. Se acabou o seu treino, cara, eu acho que não foi bom, acho que não foi ruim, preciso melhorar, papapá. Você já imaginou a gente com 20 anos de experiência, e você fazendo conhecimento, fazendo reflexões diárias, o quanto você vai crescer? Tem. Porra, então, para mim, esses treinadores, o Pepe Guardiola, para mim, eu considero ele uma pessoa muito boa. Eu tenho no Klopp, cara, o Klopp, para mim, o melhor jogo de futebol que eu já vi na minha vida foi Pepe Guardiola e Klopp, 2013, a final da Champions League. Borussia e Bayer. Borussia, foi em 2013, Borussia e Bayer, foi Borussia. Ah, mas aí não era o Guardiola, não, Marcelão. Não era o Guardiola, não. Hein? Era o Wilp Heinz, que quando ele ganhou, era ele. O Guardiola chegou depois ali. Chegou depois. Mas esse jogo de 2013, eu falei, quem que é esse treinador do Borussia, cara? Que jogo maravilhoso. Quer dizer, o cara fez diferente, ele faz diferente, o jogo dele é diferente, mas quer dizer que vai se perpetuar? Não. Por quê? Porque está vindo alguém atrás. É, não pode. Refletindo. Isso aí. A ciência... Marcelo, a gente não pode estar... Acho que foi isso que você quis dizer também. A gente não pode estar preso a conceitos. Você não pode ser escravo... A conceitos, tudo bem, você vai ter seus conceitos. Mas você não pode ser escravo de métodos. Você tem o conceito ofensivo, o conceito de um jogo rápido, tá. Mas esse meu conceito, ele tem que ser adaptável e adaptado sempre. Sempre. O que ele jogava em 2013, aquele Barcelona maravilhoso, o Guardiola, ele não teria o mesmo sucesso. Aquele Barcelona 2009 lá, não teria o mesmo sucesso agora. Ah, mas grandes jogadores sim, mas eles iam ter que se adaptar ao que está acontecendo agora. O próprio Guardiola, se tivesse parado no tempo, ele... O Guardiola mudou o futebol. Para mim, o Guardiola é o maior técnico da história do futebol. Eu comparo ele ao Chapman, do Arsenal, lá de 1927. Herbert Chapman. Herbert Chapman, exatamente. Quando ele criou o WM, e aí, não só ele, se tinha o... Na Hungria, foi feito isso também. Antes, na Escócia, eles criaram sistemas de jogo que propiciavam... Aí, o Marcelão vai ficar doido, porque se eu puxo o outro livro aqui... Pirando de invertida. Eu não estou fazendo de errada, não. Sabia que era esse, que é o Pirâmide de invertida. Então, vamos, né? Estudar, é bom para caramba estudar. Ruim é não estudar. Ruim é não saber as coisas. Então, dentro da tua área, vai estudar, vai aprender, entender que a história é fundamental, porque você vê os erros e acertos, e tenta melhorar os acertos, e não cometer os mesmos erros. Isso é para tudo. Lógico, ô Juliano, nós estamos gravando aqui esse... do dia de hoje. Isso vai ficar 50, 100 anos, 200 anos registrado. O Flamengo, o Flamengo vem numa batida. Você acha que as pessoas já não estudaram o Flamengo? Se o Flamengo mantiver o jeito de jogar, se não tiver algumas variantes ali, ele vai ser marcado. você tem que estar sempre inovando, sempre... Não tem jeito, cara. Não tem jeito. O Flamengo, o Jorge Jesus, ele já estava colocando... Ele se ir ficasse, ele ia colocar outras situações. Agora, o Dome, é o Dome, né? Vai chegar aí, já está íntimo do cara, o Dome. Vai chegar e vai ter que... Ele vai ter que começar com aquilo que o Jorge Jesus estava fazendo, e aos pouquinhos ele ia adaptando, porque o Jorge Jesus também ia fazer isso. Agora, Marcelo, nesse caso, eu não sei bem. Sabe por quê? Será que os outros técnicos brasileiros pararam para estudar? Agora, eu fazendo uma crítica dentro do geral aqui. Será que eles pararam para estudar? Sabe por quê? Algo até que eu converso muito, bato altos papos com o Jarbas também, que foi seu aluno, que é meu primo, que você também, né? Esse cara que saca... Fera. Gente boa demais. É, gente boa, fera demais e tal. E a gente fala, e eu brinco com ele. Eu falei, já tem a galera que é o seguinte, tiver que fazer um curso, aí o cara já está um tempão naquela área ali. O cara não vai no curso, porque se alguém vê ele lá no curso, ele vai falar assim, pô, estou querendo... Vai que alguém me vê lá, acha que eu estou querendo aprender com alguém. Eu sei mais. Cara, não existe isso. Você sempre vai aprender com alguém e sempre você tem que estar aberto. Mas, por exemplo, o Luxemburgo, que foi um baita treinador aqui no Brasil. Um cara que revolucionou na época dele. Um cara que hoje vai contar o que ele pregava lá atrás, que era o estudo, que é o aperfeiçoamento. Ganhou o título e zoou. Falou do Jorge Jesus. Pelo amor de Deus. Aí o Renato Gaúcho, que tem ótimos resultados. Ele vira e fala assim, não, vou estudar pra quê? Mas estava reclamando quando descobriram que ele tinha um drone lá em cima do outro. Ou seja, alguém passa, então ele gere o grupo. Mas tem que estudar. Você tem que melhorar. Você tem que adaptar. Aí a minha dúvida é o seguinte. Tá bom. Será que eles realmente estão prestando atenção no Flamengo? Entenderam realmente o que estava sendo feito? E eles vão se adaptar ao Flamengo? Talvez o Galhardo, sim. Galhardo. Eu vou te falar dos técnicos brasileiros sensacionais aqui. O Barroca, o Roger, que o pessoal aí lança um áudio sacaneando. Com certeza você ouviu aquele áudio do Bahia que eles perderam na Copa do Nordeste. É, não sei o quê. Aí entra esse negócio. Eu detesto isso. Eu não propago isso. Para mim, não cabe nem no grupo de pelada. Para mim, eu não gosto. Eu não cabe nesse sentido. O Rogério Cine também é um cara que você vê e estudar. Eu gostei que o Vasco fez com o Ramon. Até para o Vasco, pelas dificuldades financeiras do Vasco. O Paulo Autuari, para mim, é um cara assim. É um cara que já está há anos no futebol. O Paulo Autuari é um cara que sempre está estudando. e sempre está buscando coisas novas. É um cara antenado. Ele sabe responder. Ele entende o que está acontecendo ali. Ele não tem vergonha nenhuma de entrar no lugar para estudar. O cara que eu sou superfã, que é o Bielsa, que agora subiu com o Leeds United. Pô, quantos técnicos beberam na água do Bielsa? Quantos treinadores saíram daquele News Old Boys lá em 93? 92, perdão. Quando eles foram batidos pelo São Paulo. Quantos jogadores, o Pochettino jogavam naquele time. Aquele cara que foi ex-trenhador do Barcelona, também da seleção argentina, também era jogador daquele time no final de carreira. Agora eu esqueci o nome dele. Isso, esses caras marcam época. E esses caras... Aquela palestra que ele deu lá na CBF, o Bielsa, ele vem depois do Tite, e a primeira fala dele, ele elogia o Tite uns 10 minutos. Depois ele entra para falar, ele fala coisas que não muito a ver com o que o Tite estava falando. não sei se você concorda comigo. Mas ele, ele deixou bem claro o seguinte, que ele estava ali com toda a humildade do mundo, Marcelão. E aí, entra uma coisa que arrebenta muito o ser humano, né? Duas coisas. É a vaidade, a vaidade, que aí leva à falta de humildade. A pessoa que acaba sendo muito vaidosa e acha que somente ela tem razão, que ela não precisa aprender mais nada, ali ela já está derrotada. ela já está retrocedendo, né? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, futebol brasileiro, a base está muito bem assistida, tá? A base do futebol brasileiro está muito bem assistida. O Brasil, pelo terceiro ano seguido, continua sendo o maior exportador de jogador de futebol para a Europa. isso é um bom indicativo. Esse ano eu tive a oportunidade de estar em São Paulo e ver a final Grêmio e Internacional no Taça São Paulo, um jogo de futebol maravilhoso. Conheço algumas pessoas que estão trabalhando nos clubes e eu sei que eu, no meu entendimento, a base no Brasil está muito bem atendida. Com relação ao profissional, aos treinadores profissionais, eu acho que sempre vai existir esse impacto, não sei qual o termo que eu vou utilizar aqui, das ideias novas com aquelas ideias mais antigas. sempre alguém não vai gostar, sempre alguém vai se sentir ameaçado, isso é natural do ser humano. Mas existem treinadores, existem treinadores que procuram se atualizar. Eu lembrei de um aqui agora porque eu vou até falar baseado naquele programa Bola da Vez, em que o Mano Menezes foi entrevistado, o Mano Menezes trabalhou dois anos na China e quando ele foi para a China ele levou o Jorge Castelo. O Jorge Castelo é um pesquisador português da Universidade de Lisboa, tem o livro Estrutura e Dinâmica do Futebol e eles brigaram lá. Eles brigaram. No entanto, na entrevista o Mano Menezes falou assim, olha, vou te falar uma coisa, o que eu aprendi, ele falou isso, o que eu aprendi principalmente na questão metodológica foi uma coisa absurda. Ou seja, o cara se abriu também, o cara tem que se abrir. Eu acho que é o seguinte, você pode ter a sua opinião, pronto, vou escutar a sua opinião, eu não preciso, eu vou respeitá-la, a todo momento, mas não vou concordar, eu não sou obrigado a levar, você não conseguiu me convencer. Cara, porque se os treinadores se baseassem lá em solo e o Ebert Chapman, lá atrás, o futebol estaria jogando lá no WM até hoje, apesar de ter algumas estruturas WM, o jogador de futebol ia continuar, ia percorrer só 6 mil, 7 mil metros no campo, o time ia ficar espaçado, 5 para atacar e 5 para defender aquele jogo separado, enfim, as coisas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo, e isso é bom dizer, até para quem não é treinador de futebol, é que atualmente o conhecimento, a tecnologia, ela muda tão rápido que se você profissionalmente deixar de acompanhar, você vai perder um espaço para quem está vindo atrás atualizado, né, e assim, na minha opinião, o Jorge Jesus, ele deu mais uma marquinha nessa evolução do futebol brasileiro, ele mudou, o jogo no Brasil era muito lento, tá, e há outra coisa, um outro conceito que as pessoas tendem a entender, Juliano, intensidade de jogo não é a velocidade do jogador, não, é a velocidade que a bola percorre o espaço do campo, e ela correndo muito rápido, quem está na defesa, principalmente, as pesquisas mostram isso, mesmo quando você está na defesa, você corre muito mais quando você está no ataque, porque você, quando a bola começa a correr muito, a percorrer o campo com muita rapidez, quem está na defesa, cara, tem que acompanhar aquele ritmo, porque se ele não acompanhar a bola vai ser... Tem que manter as distâncias da estrutura do time, né? Pronto, você tem que movimentar de acordo com ela, porque se você vacilar, vai enfiar uma bola, vai infiltrar, vai finalizar e vai ser gol. Até o goleiro, né, Marcelão? Porque dependendo do momento onde está lá, o goleiro, ele já está posicionado para ser a cobertura. Não tenho dúvida. Entendeu? Então é diferente. Talvez você seja... Isso é muito bacana na história do futebol. Ah, o importante é o cara que faz o gol. Então ele tem que ganhar mais. Ah, não, o importante é quem enfia a bola para ele fazer o gol. Então começa... Ah, não, mas alguém tem que fazer a ligação do meio do campo e o ataque. Então tem que comprar o número 8 e o número 5. Ah, não, tem que ter os laterais para apoiar. Então a gente tem que valorizar. Ó, zagueiro que não sabe sair jogando. Quer dizer, hoje já não é nem mais zagueiro, é goleiro. É goleiro. O goleiro joga hoje de líbero e joga de jogador de linha fazendo passe. Fazendo passe. Você é muito bem lembrando. Olha a evolução que teve o jogo de futebol. E se o cara continuar achando... é problema dele. Problema dele. Não é dor. É problema dele. Mas no meu entendimento, o goleiro hoje não é só aquele que fica debaixo dos três paus, não, cara. Eu perco um jogador. Eu posso aumentar o espaço efetivo de jogo com um passe no goleiro e o goleiro já vira para o outro lado. Eu mantenho a posse da bola, não queimo a bola. E o líbero que você disse aí com a marcação muito alta, vai sofrer um contra-ataque e você está de líbero ali. Muito bem lembrado. É a evolução, cara. É a evolução. A campanha é quem quer. Exato. E eu sempre gostei de zagueiro rápido. E hoje em dia ainda mais. Aí fica aqui uma crítica ao Guardiola. Eu acho que quando o Guardiola... Não sou eu, né? Mas eu acho que é bom a gente também... Eu acho que ele escolhe alguns zagueiros dele e eles não são tão... São velozes. E a forma como ele joga, ele precisaria de jogadores mais rápidos atrás. Por exemplo, o Klopp faz isso. O Van Dijk... O City não quis pagar uma baba no Van Dijk e o Liverpool pagou. Eu acho que o goleiro, ainda o mais importante para o goleiro é ele ser goleiro. Mas... É um interesse sensacional para o goleiro saber jogar com o pé. E isso vai ser cada vez mais. Sim. Então, por exemplo, às vezes o goleiro toma um gol de cobertura numa saída errada de jogo, aí se culpa o goleiro. Muitas vezes não é para se culpar o goleiro, porque às vezes é uma saída tão boba que foi perdida a bola que o goleiro tinha que estar realmente onde ele está. Só que aí propicia um gol de longe que não propiciaria se ele não estivesse ali. Mas o que está acontecendo? Ele está dentro da estrutura do jogo, ele está antenado com o que tem que ser feito. Talvez o goleiro pode fazer uma leitura. Ih, esse cara é grosso, a bola vai para ele, e eu já vou recuar. Isso pode acontecer. E aí é a tomada de decisão do goleiro ali. Uma outra questão, você vai falando, eu vou lembrando aqui. Em função dessa maneira de jogar atualmente, como não tem muita bola cruzada na área, mais jogo embaixo, a estatura do zagueiro, você está me falando do zagueiro do Liverpool, para mim, aquele cara é impressionante. Ele tem tudo. Aquele cara é impressionante. Para mim, é o melhor zagueiro do mundo. Agora, se você reparar, o Rodrigo Caio não é um cara alto. Excelente zagueiro, hein, Marcelo? Mas por quê? Porque os caras estão jogando embaixo, ele se posiciona bem, ele sabe jogar com a bola. Porque antigamente, o cara pegava na bola e cruzava na área, e cruzava na área, e cruzava na área, aí você tem que ter jogado alto. Esse jogo já não está existindo, mas até os escanteios já estão sendo mais curtos. Tem que ter. Existem as bolas cruzadas na área pelo alto. Existem. Mas com aquele volume, diminuiu. Sim. E assim, eu acho que o sujeito, sim, é lógico, isso vai entrar dentro da questão técnica, estratégia, e também de inteligência de leitura de jogo. Sim. Se você pegar grandes jogadores, assim, para mim, um erro que você cometeu muito ali no final dos anos 90, e depois, foi pegar muito jogador por tamanho, e você, e começo também dos anos, e restringiu muita gente que era menor, que é um absurdo. O talento é o talento, você tem que respeitar o talento. E tudo mais. Mas você falou aí do Van Dijk e tal, ou falou do Rodrigo Caio, perdão também, eu vou mais atrás de um zagueiro, para mim, que se eu fizer uma seleção brasileira de todos os tempos, ele está nela, que é o Mauro Galvão, que não é um cara tão alto, que era um zagueiro com tempo de bola sensacional. Impressionante. Ele fazia muito gol de cabeça, e era raro alguém fazer um gol de cabeça com o Mauro Galvão marcando. E não era um cara grande, gigante, por exemplo, igual o Van Dijk, né? Só para fazer uma relação também. Você está entendendo? Não, eu estou entendendo, concordo com você, e o Mauro Galvão realmente é uma referência, porque existe até um termo na ciência do esporte que chama fenômeno da compensação. Uma deficiência ser compensada com uma outra. Ou seja, o Mauro Galvão, eu tive com o Mauro Galvão, ele veio a juiz de fora, o Mauro Galvão visitou o nosso projeto e foi lá na universidade conhecer. Rapaz, ele é magrinho, mas ele é muito magro, cara. É, eu também conversei com o Mauro Galvão, ele é finíssimo. Não, e a altura dele, ele não é baixo, mas também não é aquele cara muito alto. Agora, como é que ele compensava essa deficiência da estatura? A questão antropométrica, ela explica o desempenho, a estatura, peso, percentual de gordura, isso tudo influencia no desempenho, são variáveis influenciadoras. Ele compensava, cara, com a inteligência dele. Muito. Com a inteligência dele. Ele cortava mesmo, igual assim, bem igual meu pai falava, sabia os atalhos do campo. Sabia os atalhos. Mas isso é moderno, Marcelo. É? Isso, são frases antigas que são modernas, isso pode ser usado. É. Por exemplo, o que o Guardiola fez foi pegar conceitos antigos e modernizá-los baseado nos treinamentos atuais e tudo, você colocar e você modernizar aquilo ali e dar uma outra estrutura. Você quer uma coisa que me irrita também, Marcelo? é o sujeito chegar lá na beirada assim e jogar a bola pra dentro da área e de qualquer jeito, às vezes a bola passa do outro lado, aí o outro lateral pega um atacante, tá, cara, passa a bola. Ontem, assim, que pese, né? A gente tá gravando dia 10, tá? Então, ontem foi a estreia Flamengo e Atlético, que pese o gol contra do Felipe Luiz, o pessoal tem criticado ele muito, teve uma hora que ele deu um cruzamento desse, igual eu falei, mas teve outro momento que ele chegou, ele olhou, ele deu um passe rasteiro, que é o que você falou aí. E esses jogadores de beirada de campo, eles não, eles chegam ali e eles fazem muito lance dos, como se fosse um jogo de futsal, quando você passa a bola pra trás, ou dá ela bem rasteira, ao invés de você cruzar ela, mandar ela alta pra alguém brigar por ela lá dentro da área, né? Foi isso ontem, o cara foi no fundo e cruzou rasteira e deu no que deu, ele ficou... Não, mas ele teve um lance no ataque, que ele chegou e ele olhou e ele deu passe, não sei se foi pro Arrascaísta... Ah, foi pro Arrascaísta, foi pro... foi, ele fez um passe. O Bruno Henrique, o Bruno Henrique, tu acho que tocou, foi um lance que o Arrascaísta chapou e a bola passou... Cara, aquilo ali só propiciou, porque é um lateral de muita qualidade, que passou... E o Flamengo tem esses jogadores que jogaram na Europa e eles... A tomada de escolha deles é sensacional, que com certeza os garotos aí da faculdade que fazem um trabalho excelente também ensinam, que é o que a gente tava falando lá atrás, é mostrar o menino e tomar as decisões. Porque eu lembro quando eu tava no primeiro período da faculdade, Marcelo, eu fiz um curso em Viçosa. O pessoal falou, ah, você tá no primeiro período, aí deixa eu passar um pouquinho, eu falei, deixa eu passar um pouco o quê? Eu vejo futebol desde quando eu tenho cinco anos de idade, eu leio isso daí, eu vou lá ver o curso do cara. Aí eu vi no curso lá, um das palestras, não é? O que foi? o cara falava que o jogador alemão, ele tinha, ele não tinha tanta técnica, mas ele tinha, ele tinha menos capacidade, menos ferramentas pra fazer as escolhas, mas quando ele escolhia, ele tomava decisões melhores, muito melhores do que o jogador brasileiro em comparação. Isso eu acho que é muito por conta de você também ter uma vasta gama de habilidades e achar que pode usar qualquer uma ali. os alemães, eles começaram a trabalhar, a melhorar essa questão da habilidade, inclusive dos jogadores porque isso se treina sim, tá? Então você está vendo aí o vídeo. Isso é fato, tá? Isso é fato. Isso já tem artigo científico publicado, tem um trabalho de 2014, tem um trabalho de 2014, acho que foi 2014 mesmo, esqueci o nome do autor, em que era o seguinte, eles fizeram uma investigação com as equipes alemãs, com os jogadores e perceberam, perceberam, olha que coisa interessante, que os de sucesso, os jogadores de sucesso começaram a jogar futebol de maneira programada e sistematizada a partir de 11 anos. Antes dos 11 anos, eles iam brincar, cara. Tinha competição, a competição é importante sim, mas de nível moderado. E que é festival, são os festivais competitivos, sabe? Onde todo mundo ganha medalha, você faz aquela festa, mas o menino está querendo competir, está querendo ganhar e está querendo ganhar mais com uma exigência moderada. O que eles perceberam? Que até os 11 anos, capacidade coordenativa, rua, meu querido, você brincando na rua, a gente brincava na rua, pulava maré, pulava corda, brincava de pique, futebol com tamanhos diferentes, com bola tamanho diferente, situações diferentes, andava de bicicleta, subia em árvores, saia correndo no meio do pasto, saia correndo. E isso desenvolve a capacidade coordenativa. O que a Alemanha fez? Aí na rua tem um poste, tem um buraco, tem parede, você tabela com a parede, tem pedra, você joga de calço, um moleque mais velho. Pronto. O que a Alemanha fez? Competição na Alemanha é a partir de 11 anos. Isso já não é mais só na Alemanha. Competição organizada, sistematizada, programada, federação, 11 anos. Antes, competição de nível moderado são os festivais. Por qual que é a importância da capacidade coordenativa do corpo? Eu me coordenar, ordenar meu corpo em relação a um elemento, a uma situação. Cara, se eu tivesse a capacidade de conduzir meu corpo em relação a um ritmo, em relação a um tempo, ao espaço, cara, isso nada mais é do que a técnica. A bola vem. que ritmo que você vai pôr no seu corpo? Como você vai se posicionar no seu corpo? Como é que você vai perceber aquela situação? Isso tudo é capacidade coordenativa que você aprende na base, lá embaixo, na iniciação, lá na rua. Então, as escolas de futebol, por exemplo, o projeto de futebol FJF, a gente não tem abaixo de sub-11. A gente tem sub-11. A gente não tem sub-9, não tem sub-7. A gente defende a ideia dessas capacidades coordenativas. vai jogar futebol, vai jogar handball, vai andar de bicicleta, vai brincar de pique, vai jogar vôlei, vai jogar basquete, vai coordenar seu corpo com diferentes elementos. E isso vai refletir no futuro. Isso vai refletir no futuro. Eu nem sei por que eu falei isso, rapaz. Você fica me levando. Você falou porque eu falei que os alemães, eles tomam desses... Ah, pronto. Aí eu entrei e falei que os alemães começaram a treinar capacidades também de habilidade e técnica, que são coisas diferentes. As pessoas misturam habilidade e técnica. São duas situações diferentes. A habilidade é uma coisa técnica e a outra. Você pode ter os dois ou não, ou ter muito mais um ou outro. Mas eles também começaram a trabalhar essa questão da habilidade. Coisa que todo mundo... Não, isso não se ensina. Não se ensina a ser um craque, a ser um gênio, evidente. Mas se ensina, sim, questões de habilidade. A técnica, então, ela é muito, muito trabalhável. E você falou aí, tocou numa coisa, que é uma valência física que é muito pouco explorada dentro do jogo de futebol e que, para mim, cada vez mais eu tenho visto, estudado. O ritmo é, principalmente, num jogo coordenativo, um jogo de posição. Não só o jogo que estou falando, o jogo de posição do Guardiola, não. O jogo, não importa o sistema ou o esquema que você joga, você tem que ter o ritmo. Muitos jogadores não têm o ritmo de jogo. A bola está de um lado em um determinado lugar, você tem que estar em algum lugar. Isso não é, por favor, engessar a pessoa. Isso é mostrar a ela que ela tem que estar ali, porque ali ela vai ter mais chance de mostrar o jogo dela. e, muitas vezes, a pessoa não está nesse ritmo. A pessoa não tem o ritmo do jogo. E isso em qualquer coisa, por exemplo, no handball, quando vai fazer o engajamento. Se você estiver fora do ritmo, você quebra todo o engajamento e tem que começar de novo. No rugby, quando você começa a fazer o passe, que é idêntico ao engajamento, se você estiver muito lá atrás ou o jogador lá, na primeira linha, já era. No futebol, um lateral que está fora do ritmo de jogo, num posicionamento, o time dele está com a bola ou sem. Ele está do lado contrário. Ele está de fora do ritmo do jogo, já era. Ele vai chegar atrasado. E um passo atrasado significa um campeonato, por exemplo. É verdade. É verdade. Porque a bola, cara, você tem que coordenar seu corpo em relação ao tempo e ao espaço. A bola está vindo numa velocidade X no espaço Y. Ou seja, ela vai percorrer aquele espaço. eu já tenho que estar ali pronto com a minha capacidade de orientadora para já estar ali pronto. Ser uma... Não tenho dúvida. Isso é uma capacidade coordenativa segundo... Esqueci o nome do autor. Mas no livro do Iniciação Esportiva Universal do Pablo tem. As capacidades coordenativas. O time do Lívia para os times do Clópe tem muito ritmo. Sim. Os caras têm muito ritmo. por isso que o Firmino joga tão bem no Lívia e é difícil encaixá-lo. Por quê? Porque a sintonia é outra. Ah, isso não é jogador para seleção. Vê aquela exceção de saco. Pelo amor de Deus, filho. Não é assim que vê o negócio. Mas tudo bem. Respeito a sua opinião. Só não concordo. Mas me irrito às vezes. Desculpa aí. Eu desabajo. E isso, Marcelo, é fundamental. O ritmo, a situação, você entender o jogo, se adaptar. Muito legal. cara. Eu acho que a gente se deixar aqui, a gente faz um vídeo de quatro horas, hein, meu querido? Aí as pessoas não vão ter paciência de assistir. Não. Não vão, não. Pô, bacana demais. Ô, Marcelo, você, eu falei isso assim, eu acho que a gente tem caixa para falar. Vou te convidar para fazer um outro bate-papo comigo, mais para frente, se você quiser. Tá bom. A gente vai dividir nessas horas, a gente pega outro aspecto. Se você topar, para mim, vai ser uma honra. Tópica, a hora que você quiser. Estou à disposição. Aprendo muito com você aqui. Estou à disposição. E é, Marcelo, tem alguma coisa do projeto que você não falou que você gostaria de falar? Cara, o projeto é o seguinte, é o que me faz levantar da cama. Hoje é o que me faz levantar da cama. são duas realidades que me alimentam muito, que é ver as pessoas. Eu gosto de ver a pessoa formar, conforme eu já te falei. Então, hoje eu vejo o acadêmico formar treinador, eu vejo um jovem futebolista ser formado, encontrar na rua ele te agradecer. Isso é muito legal. É um projeto e ele continua. Ele continua e a gente quer mais. Esse ano a gente tinha uma meta muito agressiva, que era classificar para a Copa do Brasil ano que vem sub-17, sabe? Era uma meta extremamente agressiva. Nosso time estava bem. Nosso time estava bem. Estava bom. Estava legal mesmo. Acho que a gente ia brigar ali em cima, sabe? Mas veio a pandemia e estragou. Estragou. Mas o projeto continua e está aberto quem quiser conhecer. A faculdade está aberta. O dia que retornar, visitem. E tem nas mídias sociais aí, Instagram, Futebol FJF. Quem quiser acompanhar, fique à vontade. Tá? Show. Bacana demais saber que a FIFID continua e sempre continuará formando grandes profissionais e grandes pessoas. Tenho certeza que os rapazes aí, as moças que trabalham no projeto são incríveis, são de futuro brilhante. E só fazendo um adendo, esse livro... Juliano, desculpa. Nós temos o futsal feminino também, tá? A Karina e o Tales trabalham com o futsal feminino. Isso é um projeto também, é outro projeto, está crescendo para caramba. Os alunos são tão bons, cara, que eu falo com eles, gente, vocês só sabem me enrolar. Vocês só sabem colocar trabalho na minha mesa, porque eles vão, são agressivos, os meninos são bons e vão trabalhando, 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 trabalhando. posso fazer? Pode, pode fazer? Pode, vai fazendo, vai fazendo. Cara, o negócio está de um tamanho, de um tamanho que eu já falei, não pode abrir mais nada, chega, não dá tempo, não dá tempo, é o dia inteiro, é de segunda a partir de duas horas da tarde, sério, vai até sexta de noite, todo dia, futsal feminino, futebol de campo, sub-11, 12, 13, 14, 15, futsal feminino, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, é uma loucura, é uma loucura. Mas aí, desculpa, eu te interromper. Não, você só acrescentou o que eu falei, tem certeza que essa galera é fantástica mesmo, isso aí, pessoal, suguem ao máximo da faculdade, aprendam sempre, troquem ideias uns com os outros, para que você tenha feito também. O que eu ia te falar é o seguinte, você falou do autor aí, do castelo aí, que o Mano levou para lá, desse livro, Estrutura e Dinâmica do Jogo, não é? É. Então, foi esse livro que eu contei lá na história que você tinha, um livro de capa verde, se eu não me engano. É esse mesmo! E que você tinha lá, eu falei, caraca, esse livro é legal pra caramba. Toda vez que eu entrava na sala da... Que legal! Ô, Marcelo, pô, deixa eu... Me empresta esse livro que eu tirar um xerox. Não, vai prestar nada, deixa o livro aí. Aí, pô, de tanto eu enchei o saco, eu peguei... Aí peguei de manhã, rapaz. Era, pô, oito horas da manhã, dez horas aí. E aí, já resolvi o livro. Pô, que saco que era. Isso aí é a terceira ou quarta vez que ele estava me perguntando. Fui lá, tirei o xerox. Toma o seu livro aí, pô, toma! Eu repeti a história, Marcelão, porque se alguém não viu lá, vai vir aqui, cara. Aí você falou, cara, é um livro aí, o livro da discórdia. É do Castelo, do Jorge Castelo. Isso, o livro é bom, hein, Marcelo? O livro é bom. Mas beleza, cara. Beleza, molecão. Galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa aula aí. Às vezes eu falo muito rápido e tal, vem muita coisa nessa... Nesse cabeceição aqui, eu vou mandar. Espero que vocês tenham gostado. Marcelo, obrigado pela aula que você nos deu aí e pelo projeto. Sucesso, sucesso, pessoal. Isso aí, trabalhem duro, tenham os objetivos e traçam os planos corretos que vocês. Vocês são incríveis. Obrigado a todo mundo aí. Curta, compartilha, dá essa moral pra gente. Valeu. Um abraço. Obrigado.